Música 1º de novembro de 2012, estamos aqui no 5º andar do prédio da Estação Pinacotec, Memorial da Resistência. Eu sou Kátia Filipim, estamos aqui em Morris Politi, André Oliveira, Vanessa Amaral, para falar com Belisario do Santo Júnior, que é o nosso, que é o advogado, nosso entrevistado de hoje. Belisario, por gentileza, gostaria que você falasse seu nome completo, data de nascimento, profissão, para começar. Meu nome é Belisario do Santos Júnior, eu nasci, eu sou da gloriosa turma de 48, eu nasci em 23 de junho de 48, eu sou advogado. Quando iniciou as suas atividades profissionais? Como advogado, né? Como advogado. Era uma brincadeira com o Edival Piveta, que eu fui, ele disse sempre que eu sou ator e depois advogado, era uma brincadeira com ele. Então, como advogado, eu me iniciei antes de formar, porque eu estudava na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Naquela época, nós prestávamos assessoria jurídica ao Grêmio Politécnico, ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Medicina, algumas outras faculdades da Geologia, Física, enfim, algumas faculdades da USP, porque foi uma época de muito inquérito, muita intimação, notificação para se apresentar, para, vocês se lembram do 477, foi um dos pilares da repressão, era o decreto-lei, decreto-lei, quer dizer, era a vontade do poder, do poder executivo, não era aprovado por ninguém, nem por congresso, nem por nada, e ele controlava o movimento estudantil. Então, em função disso, a gente estava sempre prestando assessorias, etc. E aí, depois, em 69, já com o congresso de Biúna, o congresso foi em 68, mas já com os processos do congresso de Biúna, eu comecei a trabalhar em 68 com Edibor Alviverto, depois com Antônio Mercado Neto, depois com Rosa Maria Cardoso da Punha, Maria Regina Pasquale, enfim, todos os meus primeiros colegas foram advogados de presos políticos. Aí foi quando iniciou a atividade diretamente relacionada com presos políticos. Sim, sim, desde 68. Eu estava no terceiro ano da faculdade. E você lembra como foi o seu primeiro contato com esse prédio, a primeira vez que você veio aqui, qual foi a impressão que você teve, qual a recordação que você tem, se é que você tem alguma da primeira vez que você veio aqui? É, naquela transição de estudante para advogado, tudo era aventura, tudo era uma grande aventura. Não que houvesse uma noção menor de responsabilidade, mas era tudo uma aventura. E a Aldopes era uma... Mas a gente vinha aqui para ver inquéritos, para ver processos, às vezes para visitar algum preso. Normalmente, visita de preso aqui, ou era um caso urgente, ou era um caso de... Enfim, de um preso que estava para sair, alguma situação definida, ou um depoimento que viesse a ser prestado aqui por gente de fora, que estava solta, não gente de fora, gente que estava solta. Normalmente era para estudar processo, ler processo, despachar a petição com o delegado, pedir soltura, pedir benefícios. Não, trazer a Bias Corpus, trazer a Bias Corpus. Então, meu primeiro contato foi entrando ali pela frente, tinha uma pessoa que falava com os cartórios, vinha alguém e descia alguém para te acompanhar. Esse foi um sentimento, hoje nós percorremos, né? É um sentimento muito curioso. A gente entrava no prédio por uma das últimas portas da frente do DOPS, olhando o DOPS de frente, uma das últimas à direita. Entrava no prédio, falava lá com o funcionário, entrava, dobrava à esquerda e já saía num pátio com elevador. Normalmente subia-se a escada e aí subia-se a escada até o quinto andar, o quarto andar, enfim. Então, eu entrei, normalmente entrei por aí. Uma vez eu entrei pelo lado das autoridades, mas isso já foi muitos anos depois, 10 ou 12 anos depois, nos anos 80, eu era membro da Comissão Justiça e Pais e nós viemos atender um refugiado político que, na realidade, não estava preso aqui. O DOPS estava tomando conta, ele teve um surto, e ele que vinha vindo refugiado de outros países, ele vinha do, acho que do Uruguai, e ele caiu nas mãos do DOPS de Porto Alegre, que manda para o DOPS de São Paulo, ele teve um surto psicótico na rodoviária de Porto Alegre, perseguição, enfim, eu já não me recorto. E aqui, então, eu vim com o José Gregório, já numa missão oficial da Comissão Justiça e Pais, e aí sim eu entrei pela porta das autoridades, porque aí já era um período de transição, a Comissão Justiça e Pais e o Cardeal, e esse era realmente uma autoridade superior. E era uma missão oficial, fui recebido na porta pelo Romeu Tuma, e, enfim, já era uma época depois da anistia, enfim, não havia nenhum risco, mas foi a única vez que eu entrei pela... Mas aí deu para saber como era, era um portão fechado, um portão de ferro na frente, entrava, e as autoridades, possivelmente os presos, entravam por aquela porta. Mas as dependências que você tem mais lembrança... Normalmente a gente ia ao quarto, quinto andar, tinha uma passagem entre os... A gente tinha uma ideia de que eram dois prédios, tinha uma passagem que eu situo hoje no segundo andar, que era o refeitório, às vezes a gente ia a um outro cartório, a delegacia de estrangeiros andou por aqui um tempo, então havia um refeitório que a gente passava, e aí voltava a subir, eu tenho a impressão que esse refeitório se situava entre dois elevadores, mas a gente não... Eu não tinha contato com um dos elevadores, a gente só passava porque era uma estrutura semelhante, então eu localizo. O outro elevador eu não conhecia, nunca entrei por aí. O que você pode dizer? Quais foram as principais dificuldades que você teve aqui, como defensor de preso político na relação com os funcionários, na relação com os delegados? Tinha menos... Imagino que deve ter dependido da época também, era menosprezo, era dar importância ao cargo, para eles? Como é que era essa relação? Eu acho que a maior dificuldade que os advogados tinham era que a lei, a lei de segurança, no primeiro momento, o Código de Processo Penal Militar, eram leis da ditadura, eram leis de 69, o auge do período foi a lei, o decreto-lei 898, que eu insisto, não era lei, era um arremedo de lei, decreto-lei não passava pelo Congresso, e essa lei dispunha de um prazo de incomunicabilidade. O DOPS, de início, tinha uma importância única e depois ele se tornou uma instância de passagem, ainda que aqui se cometesse tortura, mas era uma instância de passagem, porque o forte da tortura, ainda que aqui houvesse muita tortura, muita gente, o Bacuri saiu daqui para ser morto, o Eduardo Leite, mas ele, na realidade, depois ele se tornou quase que um cartório. Mas a primeira dificuldade eram as leis extremamente rígidas, eram leis que afrontavam princípios universais de tratamento ao advogado, tratamento ao preso, incomunicabilidade, enfim. Agora, a segunda dificuldade é que essas leis draconianas não eram cumpridas. Então, o prazo de incomunicabilidade, que era de dez dias, não era cumprido. No décimo primeiro dia, você não podia... Não era simplesmente cumprido, era ignorado. Era ignorado. Não havia ordem de prisão, não havia... Não havia mandado, as pessoas eram presas. E uma coisa muito curiosa, não havia um documento que constatasse que houve uma vistoria numa casa, apreendeu-se algo e se exibiu a autoridade. Não havia autos de busca e apreensão, autos que deveriam ser ordenados pelo juiz. Havia autos de apreensão e exibição. Então, não se dizia onde aquilo foi apreendido, na frente de quem, na casa de quem, junto com quem, com o testemunho de quem. Não, dizia assim, este material foi apreendido e vai ser exibido a autoridade. Era uma forma, era uma burla constante. A lei já era péssima e a lei era burlada. Era burlada nos tempos, nos períodos mínimos de prisão. Não havia nenhuma preocupação com isso. É difícil pensar nisso agora. Não havia nenhuma preocupação. Uma pena, uma prisão provisória, que estava quase, às vezes, excedia o tempo mínimo do artigo pelo qual era acusado. E a gente pedia essa liberação, ou então não havia nenhuma prova para aquela prisão preventiva. Eles faziam o que queriam. Os militares, os membros do Ministério Público Federal, militar e os juízes faziam o que queriam. da lei das pessoas. Havia um arremedo de julgamento, parte do qual, na nossa parte, era meia hora para falar, a gente usava para denunciar a tortura, porque nos jornais, quando saía, só saía se saísse pela boca de algum advogado. O jornalista não tinha a capacidade de investigar. Poucas vezes se fazia isso. Ele ou ouvia da boca de um preso, ou ouvia da boca do advogado. E, às vezes, o juiz tentava, principalmente o da segunda autoria, o Nelson Guimarães, ele tentava parar. Não, não, isso não interessa o processo, nós estamos apurando outra coisa. E aí, tinha que ter firmeza. Então, era um processo curioso, porque você, na realidade, só denunciava a tortura e falava um pouco da situação. Então, o DOPS era exatamente o lugar onde ficavam as pessoas até serem condenadas, até enquanto havia interesse de informações que eles tivessem para a polícia, para os órgãos de segurança, enfim. Aqui era um arremedo, porque eram todos funcionários da polícia civil, mas, seguramente, e havia alguma competição, como sempre há entre órgãos, havia uma competição entre as forças de segurança e, muitas vezes, o Fleury era o expoente máximo aqui do DOPS, quando a situação ficava pesada para ele, porque ele começou a ser acusado de muitas arbitrariedades, muita morte do Esquadrão da Morte. E aí, ele dava espaço para outros delegados. Tinha uns nomes famigerados aí. Alcides Singilo, Edsel Manhotti. Então, nomes que representavam... Você chegou a conhecer ou chegou a ser recebido pelo Fleury pessoalmente? Não, o Fleury é da ordem social. Ah, verdade. Então, ele não fazia cartório, não fazia... Não, ele era da linha de frente da investigação. Claro, eu o vi algumas vezes, mas nunca tive um caso que dependesse dele. Ele era de linha de frente, não se interessava muito pela... A burocracia. Ele se interessava por estourar pessoas e aparelhos. E represália por ser defensor de preso político. Você teve alguma? Conta um pouco a experiência. Teve na UBAN, né? Eu sei que... Sim, eu fui preso... Eu fui preso uma vez porque... Com os outros sete advogados, porque denunciamos que o... Que um delegado do presídio Tiradentes, o delegado... Era essa concepção, né? Os delegados, eles controlavam, inclusive o presídio político. E um delegado que controlava o presídio Tiradentes, que era o diretor, tinha em algumas celas embaixo presos do Esquadrão da Morte. Então, às vezes, a tortura era dentro do presídio Tiradentes, naquele fosso que tinha com água, era uma caixa d'água para baixo, com uma tampa de poeiro quase. Então, eles afogavam os presos ali, afogavam, tiravam, afogavam, aquela gritaria. Dizem que ali se lavavam os escravos. Quando o presídio Tiradentes era um lugar de reunião de escravos, esse poço servia para que o escravo fosse lavado e mostrava para o seu comprador limpo, né? E ali eles torturavam, né? Eles torturavam, enfim. Era o lugar ideal para o afogamento. Até porque eu não sei quanto de fundo tinha aquilo e as pessoas... Enfim, era uma coisa terrível, de ponta cabeça, um negócio horroroso. E nós denunciamos que esse... O diretor do presídio político... Tinha uma palaca, né? Presídio político, era um pardieiro aquilo lá, insalubre, as celas insalubres, lugar que os advogados recebiam, era um horror. Mas tinha uma plaquinha lá, plaquinha de madeira escrita com tinta azul, presídio político, né? Era aqui perto. Resta hoje só o arco, né? E nós denunciamos o cidadão e fomos presos. Apresentei um preso de cartaz para o Ministério Público, porque ele tinha tomado um tiro no pescoço. Era o Monir Tarransabi. Ele não podia mais ficar na clandestinidade, ele ia morrer. E eu apresentei ao... ao membro do Ministério Público. E foi a salvação dele, porque o membro do Ministério Público Federal, que era o promotor aqui da segunda auditoria, ele teve uma conversa com o Monir de Convenção de Genebra, né? Recebo a deposição das armas e asseguro o tratamento, foi uma coisa bonita até. Num hospital da Zona Oeste aqui de São Paulo. E ele estava clandestino, né? Meia hora depois começou a cirurgia, chega o Ban, e o promotor não deixou. Levar. Não deixou levar. Isso valeu a ele nunca mais ter sido promovido. Durval, Ayrton Moura Araújo. Ele fez muita coisa errada, mas eu acho que quando a gente salva a vida de alguém, eu acho que deve haver uma redenção, né? Para alguns erros, ou muitos erros que pode só ter cometido. Ele salvou a vida desse monstro. Uma terceira vez, enfim, fui preso com o Ibao Piveta, que muito me honra, ter sido preso com o Ibao. e invadiram o meu escritório. Uma vez, quebraram tudo, tortas, tudo, e espalharam o dinheiro, o processo. Uma tentativa de dizer que nós éramos extremamente vulneráveis, que não tinha sossego para nada. Mas eu recebi um recado muito curioso. Eu fiz CPR, sou oficial da reserva. Eu recebi um recado de alguém que tinha composto a turma, um capitão, ele falou assim, eu fiquei muito contente de não ter achado nenhuma prova de que você era afiliado a alguma entidade, a algum partido clandestino. Havia coisas estranhas, Maurício, havia coisas muito estranhas. Havia lances de dignidade do outro lado. Então, quando eu ouço, algumas vezes, o preso falava, olha, em determinado momento, eu recebi água, eu passei uma notícia. Havia muito isso. eu fui visitar um preso na unidade de retaguarda do Hospital das Clínicas, que fica no Sumaré, Hilário Gonçalves Pinha, Partido Comunista, nos anos 74, 75, ele foi atirado, foi torturado, e o irmão dele era da aeronáutica. E eu fui visitá-lo com ordem judicial, e eles queriam me impedir. aquele lance, de vez em quando, baixava o estudante em mim, aquela coisa, eu fui entrando assim, e fui brigando com o oficial, que estava falando com a central, com o Doicode, fui brigando com ele, quando eu vi, o Hilário falou assim, não sei com quem o senhor está falando, não estava falando com ninguém, o cidadão ficou lá fora. Respeitou, respeitou, eu disse para ele uma frase, eu faria isso pelo senhor, eu faria isso pelo senhor. Você acha que despertou nele alguma coisa, e tal? Na saída eu agradecia a ele, eu disse que ele havia se comportado com dignidade, eu não perguntei o nome, para não lembrar o nome dele, mas me arrependo hoje. Havia uns lances de dignidade interessantes, aqui mesmo no DOPS, houve vários lances de dignidade, houve muita tortura, claro. Então as minhas lembranças do prédio eram que aqui, aqui não se podia passar em frente, porque o trânsito era desviado, havia, àquela época, como há hoje um medo da sociedade. Hoje é muito mais. Hoje o espaço dessas pessoas foi se reduzindo, eles sabem que hoje, muito mais importante do que uma pena que possa estar prescrita ou não, enfim, é uma manifestação em frente da sua casa, os seus filhos sabendo quem é você, a sua mulher, os seus vizinhos, sabendo que você foi um torturador à época, ou que você não se opôs à tortura, ou que é a mesma coisa. E colegas de profissão, você era assim, uma boa, ou você também sofria algum preconceito, alguma retaliação? não, 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 os colegas de profissão, nós temos uma, nós temos uma corporação muito, que a partir dos anos 70, começou a ficar atenta para essas questões, com algumas, com algumas, uns passos atrás, outros à frente, por exemplo, o meu processo de invasão do escritório nunca foi apreciado, nomearam um relator, o relator tinha alguma relação com o exército, ele sentou em cima, nunca apreciou, eu fui desagravado por outras prisões, e aí, só quando o Zé Carlos Dias ganhou uma eleição à ordem, caiu com ele o caso, e ele perguntou se ainda tinha interesse, dez anos depois, está na história, está na minha história isso, então a classe, a categoria era muito, 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 muito ansiosa, muito ansiosa, eu fui desagravado pela ordem uma vez e pelo superior tribunal militar outra, quando a gente denunciou esse Olinto Denardi como torturador, de preso comum, o superior tribunal militar promoveu uma sessão em que o Heleno Fragoso cunhou uma frase que até hoje eu ter visto aquela frase ser pronunciada pelo Heleno Fragoso, ele disse ao superior tribunal militar, porque nós tínhamos sido presos por denunciar a tortura, nós fomos presos e o torturador não teve nem processo, nós fomos enviados ao DOI-COD, ou a petição que devia ser apreciada pelos juízes, pelo Nelson Guimarães, foi enviada ao DOI-COD, e apreciando essas circunstâncias, o Heleno Fragoso disse, terrorista em São Paulo é a justiça militar, uma coisa que me arrepia hoje, ainda é, terrorista em São Paulo é a justiça militar, e nem esperou o julgamento, ele já saiu passando a mão na cabeça dos dez advogados, oito advogados, passamos assim, me sinto protegido até hoje pela aura, de um advogado desse estirpe, a decisão do STM foi de censura aos juízes, foi de censura, foi, o STM censurou os juízes, antes até do desagravo da porta. O Olímpio de Nardi acabou sendo processado, por isso muito tempo depois, não é? Pode ser. Ele não tinha nenhuma importância para nós. E para eles também, acho que para eles. Ele era pau-mandado. Os funcionários que não eram os delegados, se teve algum contato, nessa época, gente, esse mais subalterno, do Dóxio, deve ter tido, como é que... Escrivães. Você lembra algum fato, alguma curiosidade, tratavam bem, respeitavam? Então, eu... O Edibald contou, por exemplo, que uma vez ele teve que pular, e ninguém fez nada, ele pulou uma catraca e tal, e o pessoal, mas subalterno, porque ali não estava nenhum delegado, já o conhecia e não aconteceu nada com ele. Podia ter acontecido, sei lá, se tivesse uma outra época. É, eu lembro, eu lembro um fato curioso, que o Dóxio e o Dóxio, ele se sentiam, as autoridades se sentiam, e aquilo era claramente um sistema paralelo. Muitos presos, torturados, ouviam coisas, assim, ah, se o presidente vier aqui, apanha também, o general, você é amigo do general, tal, a general aqui ia prender. a filha do Ednardo, a filha, a sobrinha do Ednardo, a Sarita, foi minha amiga de juventude, ela apanhou na vigência do comando do tio dela. Foi presa na casa, o irmão, o irmão do Ednardo, o Newton Ave Lamello, era professor português, uma figura doce, e o Tinho, e a Sarita, era uma figura doce, era uma menina frágil, foi torturada no comando do general Ednardo, e consta que ele sabia. As pessoas não tinham, veja, havia, eu não quero reduzir isso a pessoas bárbaras, não eram, eram pessoas comuns, com um projeto político muito claro, de apropriação do poder, mas que dava para dar vazão a alçadilhas, tem a impressão que em um determinado momento se escolhia por isso, mas era um projeto claramente delineado, e o DOPS e o DOI-4 se sentiam acima disso. Um dia, num caso do, o sobrenome do cliente era Jovelévich, uma organização, a Quarta Internacional, alguma coisa assim, trotskista, e eu consegui, consegui relaxar a prisão dele antes dos prazos que eles gostavam, aqueles prazos imensos, consegui relaxar no STM. E veio a ordem para a auditoria, eles levaram séculos para mandar ordem, horas para mandar para o DOPS, e o DOPS mandou um recado de volta, não vai sair. Então não vai sair. Falaram isso, eu falei, mas ele não saiu, sim, deve estar preso para outra coisa, eu falei, não, não, não está, é a única coisa, sei, a vida dele como, não sei demonstrar qual era a vida dele, não, não, mas finalmente, o Dias da primeira auditoria, o escrivão falou assim, a Belizeira, eu vou te dizer, o DOPS disse que não vai soltar. Eu não tinha Bias Corpus, eu fiquei pensando, baixou o estudante de novo, eu falei, bom, uma coisa, vou fazer uma coisa legal. Liguei para a casa do presidente do STM, Adalberto Pereira dos Santos, ele viria a ser vice-presidente da República depois, um general de exército, infantaria, enfim, um homem, nunca soube nenhuma relação dele com um órgão de segurança, um oficial do exército estava no STM, eu liguei para a casa dele e a irmã dele, ele era solteiro, morava com a irmã, a irmã me disse assim, ele está no banho, você liga a cinco minutos, mas olha, é cinco minutos, porque senão ele sai. E eu tenho sempre a sensação, eu liguei três ou quatro minutos depois, eu tenho a sensação de ter falado com ele, ele enrolado na toalha, e eu falei, ah, general, eu quero comunicar uma coisa, talvez o senhor não possa fazer nada, o Dobbs disse que não vai soltar o menino, Jorobel Levitz, e o general falou assim, quem disse isso? Eu falei, eu não sei, mas a primeira auditoria me transmitiu o recado, ele disse, não tem força, se alguém tem força, é o senhor. ele falou assim, vá para a justiça militar agora, perfeitamente. Cheguei na justiça militar, aliviado, eu tinha feito o máximo, era o abelos corpos direto, eu cheguei na justiça militar, estava um pandemônio, cadê o telefone do STM, cadê o telefone do Adalberto Pereira, cadê o telefone do general? Eu falei, olha, do STM eu não tenho, se for da casa, eu tenho. Que gostoso, ele saiu na mesma hora, no mesmo dia, foram, buscavam em casa, pagaram lanche, pagaram avião para ele voltar para o sul, então tinha coisa assim, quer dizer, às vezes, eles confrontavam a pessoa errada, então eram quedas de braço, que às vezes, ele não era nem porque ele era do STM, porque era o general do exército, ele tinha um apoio, ele depois viria a ser vice-presidente da república, então envolveu outras áreas, outras áreas que não, as áreas jurídicas, então tinha outras, enfim, outras questões, mas aqui foi um lugar que sempre inspirou a tortura, anos mais tarde eu viria a ter um cliente aqui, vários clientes aqui, que o Dom Paulo pediu para acompanhar, um caso famoso, e havia uma coisa aqui, o grupo anti-sequestro se instalou aqui no DOPS, por que ele se instalou aqui? tanto lugar para se instalar, mas aqui as pessoas já conheciam, então a pretexto de apurar, eu passei uma noite aqui, a pedida de Dom Paulo, porque daquela noite para segunda-feira, do domingo para segunda-feira, eles seriam torturados, enfim, não tinha mais nada para revelar, porque já tinham sido torturados quando eu entrei, mas eles estavam com a vontade aqui, o prédio sempre despertou isso, e essa história do vai descer, era uma história curiosa, quando eu entrei no DOPS, depois, como vocês, entrei pensando, achar algum porão, alguma coisa, e estranhei muito, notei isso, eu voltei a entrar aqui depois, já quando, em 98, nós organizamos, a peça, lembrar é resistir, então em 97, 96, 97, nós tínhamos conseguido colocar no programa nacional, no programa estadual de direitos humanos, São Paulo foi o primeiro estado a fazer programa estadual no Brasil, e uma das reivindicações era entregar isto tudo para a cultura, não era tanto, a ideia não era tanto só cultura, entregar isto para a cidadania, um pouco mais do que para a cultura, era entregar isto, tirar da polícia, era o primeiro passo, isso foi uma palavra do governador, logo, e o José Afonso da Silva, secretário de segurança, aceitou imediatamente isto, mas tinha toda uma providência burocrática, porque tinha uma relação com a FEPASA, enfim, e o conjunto todo, então nós conseguimos, enfim, havia uma vontade política grande, e isso foi passado para a Secretaria da Cultura, enfim. Só uma coisa, mas na verdade, pelo que a gente já leu, a respeito, você foi o principal responsável para fazer essa mudança, não? Da Secretaria da Segurança para a Secretaria da Cultura, do prédio. O primeiro governo do governador Mário Pábal, de 95, 95, 96, 97, 98, foi um governo que atuou absolutamente afinado, nós tínhamos passado um ano trabalhando no programa de governo, então a gente não tinha ofício, não tinha aquela história, faça um ofício, não, não, era passar a mão no telefone, vamos fazer isso, vamos fazer isso, pode anunciar, pode anunciar, vamos anunciar, então era uma coisa que a gente fazia, então, o Secretário da Cultura, Marcos Mendonça, o Secretário de Segurança, Zé Afonso da Silva, nós éramos amigos, praticamente, o secretariado, eram muito afins, então, foi uma coisa que nós, desde o início, e o Zé Afonso, estavam absolutamente de acordo, agora, o que fazer aqui, havia uma dúvida, vai fazer escola de dança, vai fazer não sei o que lá, porque o espaço era propício para isso, e aí foi se formando a ideia que fizesse o que se fizesse aqui, ele teria que ter a memória do que aqui havia se passado, não é só dar um outro destino, tinha que dar o destino oposto, tinha que fazer o que se fez, afinal, vocês aqui, relembrando essa história, enquanto vocês tiverem forças, e depois de vocês, outros virão, seguramente, mantendo a memória, mantendo um espaço, vinculado a isso, quer dizer, essa recuperação dos sítios de memória, ela faz parte da reparação, porque, quando a gente fala vítima da tortura, vítima da tortura, sim, a vítima direta da tortura, mas a indireta é toda a sociedade, quer dizer, quando se viola a memória, quando se conta a mentira sobre a inexistência da tortura, atinge toda a sociedade, então, era a sociedade que precisava ser resgatada, ela precisava ter esses gestos, enfim, são vários gestos, homenagens, por que não se derrubou todo o presídio Tiradentes, porque precisava ficar alguma coisa de pé, aquilo era a lembrança, e para exercer exatamente o papel que faz hoje, você passa por lá, filha, você está vendo, meu neto é muito pequeno, para mostrar para ele, filha, aquele, passou ali, aquele é o arco, e ali, pronto, já puxa toda uma história, então essa é importante, então os lugares de memória, de preservação, os sítios de memória, tem que ser preservados, então essa ideia era fazer uma coisa oposta, e aí, enfim, e aí foi evoluindo, foi evoluindo, qualquer coisa que se fizesse, a ideia era preservar um espaço, e aí para marcar isso, nós criamos o lembrar e resistir, que de início planejava ser apenas um liberdade-liberdade, que era Flávio Rangel, uma série de textos, mas depois, Isaías Almada e Anali, eles fizeram um, sim, um apanhado de texto, mas com uma concatenação muito grande, e com quem viu, ex-presidentes viram, Fernando Henrique, Lula, passaram por aqui, e era uma coisa, era necessário fazer do jeito que foi feito, a pessoa entrava aqui, e entrava, vinha ver uma peça de teatro, chegavam conversando, uma fila aqui, faz uma fila, aqui uma atrás do outro, uma atrás do outro, atrás, agora, impressões digitais, aqui, não, mas é impressões digitais aqui, fazer e tal, as pessoas já ficavam, não tinham coisa para limpar, que é assim que é, assim que era, nos lugares de identificação, você limpava na calça, no lenço, às vezes, um gesto de boa vontade, era dar uma estopa, sem água, não tinha água, nunca, hoje está faltando água, desculpe, e a pessoa entrava, aos cinco minutos que ela estava aqui dentro, começava, uma gritaria infernal, contra eles, cala a boca, faz ordem, mão para trás, às vezes, alguns, alguns visitantes ficavam mais, aí, quer continuar aqui, ou vai para outra cela, aí, sim, tinha um ator convidado, tinha um ator que estava no meio, ninguém conhecia, e aí, as coisas iam caminhando, e aí, eles iam descrevendo o prédio, isso é uma coisa interessante, porque, primeiro, você era preso, depois, você ia para a sala do delegado, que era do lado daquela, daquela, daquele elevador, havia um delegado, numa conversa com um investigador de polícia, contando barbaridades que eles tinham feito, e, possivelmente, era o Fleury, e aí, as pessoas que eram presas, elas já não eram, eram sombras, então, já, eles viam, o diálogo era só entre as pessoas, e daí, iam para celas, iam, cela por cela, e aí, aconteciam as coisas que aconteciam, as pessoas se emocionavam, e, às vezes, esqueciam, isso não é uma peça, isso aconteceu, e algumas pessoas que aconteciam, com quem aconteceu isso, estavam ali, quando se falava do filho, o filho era dela, que era atriz, na história, então, uma coisa muito bonita, era, 40 pessoas se acotovelando numa cela, com 5 presos, mas, de repente, o carcereiro falava, fulano, fulano, você vai subir, subir significava apanhar, subir significava, eu estou falando para você, mas, subir significava ir para a tortura, então, o que que acontecia, as pessoas se despediam, se despediam dos outros presos, e se despediam da plateia, despedia, abraçava, beijava, entendeu, lágrima nos olhos de todo mundo, porque, será que ele volta? Pode não voltar, pode ser um acidente, não era pelo grau de envolvimento, não tinha nada a ver com o grau de envolvimento, na outra cela, passava isso, ia para a outra cela, na outra cela, voltava a atriz, enfim, voltava aquela que não abriu nada, que voltava arrebentada, perdeu o filho, perdeu tudo, arrebentada, mas, pela cara dela, todo mundo sabia que ela não tinha aberto nada, que não tinha nenhum problema abrir ou não abrir, porque a tortura, a resistência pessoal, não tinha nada a ver, mas, quando era possível manter isso, e as pessoas ali, pendentes daquilo, do tratamento, todos ajudavam, tira da maca, todos, assistentes de plateia, não tinha diferença mais, entendeu, e aí, as pessoas que saíam para o sequestro, por sequestro, quer dizer, as pessoas que eram chamadas, e iam ser libertadas por sequestro, e tinham que levar um bilhetinho, para o irmão, que estava, não sei aonde, e você seguramente vai para o Chile, você vai para Cuba, leva um bilhetinho, fala que eu estou bem, a pessoa arrebentada, pedindo para dizer, ela fala que eu estou bem, estou resistindo, então, eram coisas, iam crescendo, e aí, cada notícia que havia de providência, dos que estavam fora, para tirar os que estavam dentro, sequestro, etc., eram comemoradas, e as pessoas que saíam, eram homenageadas, ou com a internacional, ou com o hino nacional, eram as várias formas de comemoração, então, tinha, as pessoas tinham que mostrar que estavam bem, que resistiam, porque não era só não entregar a informação, era não entregar o seu ânimo, a sua alma, e a peça acabava, exatamente, a peça acabava, primeiro falando, da primeira sentença judicial, isso era, lá embaixo, as pessoas já, a primeira sentença judicial, aí, o corpo do Exóve, pendurado, com aquele arremedo, de solução que eles deram, que ele tinha morrido por suicídio, que era uma farsa, fazendo uma homenagem ao juiz, o juiz é muito meu amigo, e ele não, nos convidamos várias vezes, eu não pude dizer que havia uma homenagem para ele, mas ele falou, não, eu acho que eu não, eu acho que eu não aguento, eu acho que eu não aguento, e, mas de repente, quando as pessoas estavam já, no limite da resistência, alguns não tinham durado, após a segunda cela, tinha gente que pedia para sair, mas as pessoas que ficaram até o final, de repente, o carcereiro inicial, batia a palma e falou, gente, nós recuperamos esse espaço, para a cultura, nós recuperamos, para a poesia, para a literatura, para a confraternização, e as pessoas, a plateia se abraçava, uma abraçava o outro, quer dizer, como se tivesse acabado de ser libertado, e, na realidade, era uma festa, talvez a única que muitas pessoas fizeram, da redemocratização, era uma festa, uma sensação física, de liberdade, quando aquele cidadão falava, gente, eu não sou mais o policial, eu sou ator, eu sou fulano, etc, fulano, 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 nós estamos aqui para relembrar o que houve, e dizer que nós, recuperamos, tem muita coisa para fazer, muita coisa para andar, muito caminho para percorrer, mas, este espaço, este que eu estou falando aqui, nós recuperamos, para a cidadania, e para a cultura, e para a sociedade, portanto. Foi um super sucesso, que era para, o que nós estamos sabendo, era para ficar um mês, e acabou ficando mais de um ano, e só pararam, porque tinha que começar a reforma, se não tivesse que haver uma reforma, eu queria continuar. Ficaram mais de um ano e meio, sucessivos patrocínios, porque a gente arrumou patrocínio para seis meses, depois para mais seis, depois para mais seis, e havia uma ideia de levar, mas aí, quando passa o momento, uma coisa curiosa, não sei se este é o momento de falar, uma coisa curiosa, é que o início era muito difícil, foi muito difícil, as pessoas viam coisas, as pessoas ouviam barulhos, o prédio estava absolutamente vazio, as pessoas ouviam barulhos, as pessoas ouviam ruídos, as pessoas ouviam coisas, e brigavam, brigavam monumentalmente, mais do que atores brigam em ensaio, era uma coisa anormal. e uma das atrizes, o elenco foi formado pelo Silene Siqueira, eu era só o produtor, e o Silene Siqueira, formou um elenco, a minha mulher tinha sido atriz dele, já em outras peças, e um dia ela chegou em casa e falou, não dá para trabalhar, se vocês querem que a gente faça no DOPS, tem que fazer alguma coisa, não está dando. E o que me ocorreu, foi uma coisa que, acho que, já hoje compõe a história do DOPS, ex-DOPS, hoje, Pinacoteca, Memorial da Resistência, foi nós fizermos um exorcismo, do espaço, com todos os atores presentes, com o padre romano, que era da paróquia da Consolação, depois ele foi para a Itália, ficou muitos anos, já está de volta, e ele fez um exorcismo, não sei se ele usou toda, toda, todo o protocolo do exorcismo, mas sim, ele proferiu parte do protocolo, seguramente proferiu, enfim, e água benta, e toda aquela história, talvez com um pouco mais, um pouco mais discretamente, ele não quis fazer a cerimônia clássica do exorcismo, mas ele fez uma cerimônia muito bonita, as pessoas acabaram chorando, enfim, janelas abertas, janelas abertas, não sei se isso fez algum efeito, mas a peça ficou um ano e meio em cartaz, as pessoas se emocionavam, os atores se emocionavam, eu vi essa peça, se falar que eu vi mais de 100 vezes, talvez seja pouco, porque, enfim, eu vinha todo dia aqui, e não era por dever conjugal de forma nenhuma, eu vinha, porque cada dia era um espetáculo diferente, cada dia era uma coisa, cada dia era alguma coisa que compunha, cada dia eu prestava atenção numa coisa, e eu me emocionava todas as vezes, todas as vezes, o Lula, acho que numa das vezes que ele veio, ele teve que sair, era muito forte, era muito forte, então, isto compôs a retomada, porque quando, quando a gente, quando aquele ator afirmou aquilo, aquilo era a expressão cênica, da vontade política, que havia sido colocada, depois que o governador vem ver, depois que a mulher do governador vem ver, depois que o Zé Afonso vem ver, acabou, era aquilo mesmo. E qual foi mesmo o andar que vocês fizeram, o exorcismo? Olha, eu hoje vendo, eu acho que foi no segundo andar, enfim, eu acho que foi no segundo andar, o lembrar era que existia, ele era um espaço reservado na entrada, naquela entrada de advogados, a entrada era ali, um pouco mais ampliada, um pouco ampliada, as pessoas entravam, ficavam esperando, eram 40 pessoas por vez, não podia ter mais, às vezes 42, 45, mas não podia ter mais, porque o espaço era muito pequeno, as celas eram pequenas, Então, e você lembra o número de celas que tinha, aí embaixo? Lá nessa época eram 4, 5, 4. Porque teve o pé, porque tinha aquelas, as celas do furão, que eram as solitárias, que essa nessa época já devia ter sido derrubada, demolida, porque acho que foi mais no início de 90, que foi demolida. E o que nós sabemos, é que teve o período, então, que tinha as 4 celas, que ainda estão até hoje, e naquela grande sala, que é logo, que sai ali da carceragem, como se fosse um refeitório ali, então, teria uma cela, e uma outra parte, um chuveiro, ou um banquinho, uma bancada para colocar, a tortura, a tortura era no quarto, quinto andar, terceiro andar, às vezes, a tortura era lá em cima, na cela, era o lugar realmente, que eles eram abandonados, mas, vocês como advogados, nunca passavam pela carceragem, ao menos que tivesse sido preso, eu nunca fui, eu nunca fiquei ali, aliás, os presos eram levados, para que vocês os vissem? É. Ou você descia? Não, 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 eram trazidos, para que a gente visse, eram trazidos, mas, na realidade, quando a gente conseguia visitar alguém, na maior parte das vezes, a gente, quando você conseguia visitar, fazia todos os esforços, e conseguia, eles transferiam para o presídio Tiradentes, entendeu? Às vezes não, às vezes não dava tempo, mas eles, às vezes, transferiam para o presídio Tiradentes, então, a luta, era para visitar, porque, depois que você visitasse, depois que você visitava, você sabia que podia ir para o presídio Tiradentes, e ir para o preso, talvez fosse o nome. Nós inventamos uma coisa, os advogados inventaram, eu falo no plural, não é plural, majestade, não é plural do modelo, dessa não, é porque foi uma coisa coletiva, ninguém sabe quem inventou isso primeiro, mas nós comunicávamos a prisão, a autoridade, porque quem comunicava a prisão, era o advogado, uma coisa de louco, quer dizer, não era a autoridade que comunicava a outra autoridade da prisão, era o advogado que comunicava, olha, atenção, tal dia, com os testemunhos de fulano, eu treino, etc., foi visto pelo professor fulano de tal, pelo vizinho X, foi preso fulano, e essa notícia podia salvar, não é? Claro, isso, o Edibal falou a mesma coisa sobre, que no fundo, mesmo quando não havia a habeas corpus, vocês sabiam que não tinha, mas centrava o cobertor, porque era uma forma de comunicar. a gente chamava de representação, representação, é. Tanto desse período que você esteve aqui, antes da reforma, como depois na época da peça, a gente tem uma foto de mais ou menos esse período, vamos ver se você lembra de alguma coisa, só ajuda a lembrar a quantidade. que você lembra de alguma coisa, é. É. Difícil. É, aqui dá para ver o, enfim, o lugar para, o lugar era, era um ambiente, é. E na realidade, vamos dizer, as celas, atrás das celas, tinha o pátio de sol, que não dava nem para tomar sol, está ali até hoje, até hoje está lá. Está ali até hoje, sim, mas hoje, hoje é brilhante, a limpeza, né, porque, o que que acontece, né, quer dizer, você fala assim, é descaso, a prisão, não, não era descaso, na realidade, deixar os presos políticos aqui, era a forma escolhida de degradação, assim como na tortura, não é quem não leu, leia Mário Benedetti, Pedro Capitão, né, de Mário Benedetti, falecido, autor Uruguai, no início, era bater para, para a pessoa entender quem mandava, não é, quer dizer, não precisava nem, podia, qualquer idiota, qualquer menos qualificado, podia bater, porque, era só para entender que era para quebrar a pessoa, não é, e essa era outra forma de quebrar a pessoa, não é, quer dizer, você manter no lugar degradado, lugar de ambiente sujo, quer dizer, não podia reformar isso, claro que podia, numa greve de fome, nós construímos um presídio especial, especial lá no Barro Branco, mas era exatamente para demonstrar, para levar a pessoa às últimas, às últimas consequências, porque contrastava aquele estado, com o estado das salas, grandes janelas, ar, caia aqui, e aqui era, era ambiente, enfim, insalubre, completamente, mas isso é deliberado, não digo, falta de atenção, não, não é falta de atenção, nada, isso é deliberado, era uma forma de degradar a pessoa, de baixar o seu ânimo, do DOPS, saíram pessoas para morrer, para morrer, enfim, eu entrei aqui, estava, estava lendo, rememorando, a história até eu já conhecia, rememorando a história do Eduardo Leite, as pessoas mostram, para ele, o tenente mostra para ele, o jornal que diz que ele fugiu, ou que ele tinha sido morto, na coisa, quer dizer, mostra para ele, que ele foi preso, então, assim foi, assim foi esse período, que não pode ser esquecido, e curiosamente, cada geração, ela, ela, elege uma forma, de lembrar isso, a minha geração, elegeu a forma, de escrever livros, relembrar os julgamentos, lutar pela comissão, da verdade, relembrar os, os casos, contar as histórias, correr as escolas, e contar, a geração, uma geração depois, a minha, mudou várias leis, lutou, pela reforma, do sistema de ensino, na geração atual, ela, deliberou, fazer, o que eu chamo, de diminuir, o espaço vital, do torturador, então, ela se reúne, na frente da casa, do torturador, pincha a rua, distribui, a história, do torturador, para os vizinhos, o que é uma coisa, mais importante, do que a prisão, eu sempre digo aqui, quantas vezes, eu disse aqui, que, o torturador, quer ir para Bariloche, não pode, se decidir, levar o netinho, para Bariloche, Argentina, assinou, a convenção universal, contra a tortura, não vai poder, se quiser levar, para o Chile, menos, o Chile, também assinou, se quiser ir, e visitar, os lagos, não chega, esses passeios bonitos, todos, o torturador, pode querer fazer isso, se quiser levar, seus netos, para Disney World, aí, não tem prisão, mas aí, tem prisão civil, que é, desde casos antigos, do Paraguai, do Salvador, eles prendem, um cidadão, e aí, vão, admitem a discussão, um processo civil, de natureza civil, não é penal, o cidadão está preso, enquanto dura o processo, eu vi, várias histórias, assim, se quiser levar, para a Europa, então, o cidadão, vai ter que se conformar, ficar, no Brasil, e no Brasil, dentro da sua casa, porque se ele sair, a gente está vendo, o resultado, de alguns processos, midiáticos, em que as pessoas, são ofendidas, você é ladrão, você é bandido, e, daqui a pouco, você é torturador, assim se fez na Argentina, um capitão, que só foi condenado, agora, o capitão Astiz, ele entrava num restaurante, e ele era forte, mas, enfim, as pessoas gritavam, bandido, canalha, torturador, e, ele está envolvido em casos, da tortura, das freiras, enfim, casos horrorosos, até que o dono do restaurante, pede para ele ir embora, até que o dono do restaurante, fala, aqui não dá, aqui não dá, tem uma figura, que está sendo processada, e não é, nem por tortura, nenhum colégio de Belo Horizonte, admite matricular os filhos, quer dizer, começa um cerco, o espaço vital deles, isso é muito pior do que a cadeia, porque desse cerco, ele não se livra, não é, o nojo da sociedade, não prescreve, tratar esse cidadão como cidadão de quinta categoria, não prescreve essa vontade, esse desprezo, essa ignomínia que se lança, ignomínia é bem coisa de advogada, essa pecha de pessoa má, e de, enfim, que não deve ser, essa desconsideração da pessoa, ela não tem amnistia, então essas pessoas, agora começaram a ficar preocupadas com isso, eles acharam que o problema era, o Supremo Tribunal, a lei, não, não é, é, todo mundo saber que um dia, elas não disseram não, essa é um pouco a história. E que as pessoas não acreditam mais nele, o Ulster, o Ulster, no blog dele, ele fala isso, com todas as leis, ele diz, o pior de tudo é que eu conto, e ninguém me acredita, conta a minha versão, e já não, quer dizer, eles, a versão deles é a que vale. Eu recebi, eu recebi, não sei se cabe dizer isso aqui, mas eu recebi um, um colega de CPOR, em casa, ele falou, olha, a minha família toda, quer saber se eu torturei, ele serviu ao DOI-COD, porque depois do CPOR, ele fez estágio de instrução, e foi chamado, não sabia o que era, ninguém sabia o que era, a UBAN, a DOI-COD, ninguém sabia o que era, podia ser qualquer coisa, a UBAN, eram soldados, e policiais civis, que desfilavam em viaturas, branco e preto, no início, era uma coisa meio oficial, depois quando a coisa foi sofisticando, aí, enfim, passaram a usar civil, quem era delegado, quem era policial civil, tinha nome de capitão, quem era oficial do exército, tinha nome de doutor, eles faziam uma confusão, tal, tal, e ele falou o seguinte, olha, eu, quando entendi o que era, eu, eu, eu comecei, ele prendeu uma figura importante da república, não é o caso de mencionar aqui, e tomou um tiro na mão, nesse dia, ele falou assim, nesse dia eu tomei um tiro na mão, outro oficial, não teria levado nenhum preso, eu levei a moça presa, e pedi recibo, não sei se a moça sabe disso, mas pode ter sido a salvação da vida dela, eu falei, olha, conta isso para os seus filhos, conta, essa foi a tua, essa foi a tua, essa foi a tua reação, você pode ter salva a vida, se você salvou a vida de uma pessoa, teria talvez justificado a sua vida, claro, o certo seria, se ele soubesse ter resistido a isso, mas enfim, eu acho que as pessoas tiveram momentos de dignidade, as pessoas, as vezes não, o tempo passa, as pessoas não se tocam, que de repente se tivesse um lance de dignidade, um momento de dignidade, uma coisa que bate, e você fala assim, não, hoje eu vou fazer uma coisa certa, o Edibau brincava muito, eu entrevistei o Edibau outro dia, eu estava do outro lado, eu estava como vocês estão, e eu falava, Edibau, o seu bom humor, como é que era a história do seu bom humor, etc, e o Edibau ligava para a auditoria e falava, gente, está tudo cercado, nós vamos entrar hoje aí, era uma coisa assim, ou então, sei lá, coisas desse tipo, e as pessoas não entendiam que tem um dia seguinte, ele brincava, mas eles não entendiam, os presos entendiam, eu saia arrasado daqui, saia arrasado do presídio Tiradentes, saia arrasado dos outros presídios, mas os presos tinham a força, eles sabiam que não duram para sempre, eu não sei se é um sentido da história, uma convicção ideológica, ou um apelo, muitos eram, ou uma questão da esperança em si, que não tem ideologia, não tem religião, a coisa da esperança, e ele sabia que aquilo não durava para sempre, o Altino Dantas falava, esse aqui é o advogado, porque a gente ia visitar como família, a um determinado momento, o do Altino foi a família, a gente ia visitar no presídio do Barro Branco, e ele apresentava, a senhora não conhece, está aqui, é um advogado que me arrumou, 85 anos, 85 anos, mas agora ele está recorrendo, parece que vai cair para 80, e ele brincava, e quando veio a anistia, e o Supremo Tribunal se pronunciou sobre a lei, ele disse que quem estava, com qualquer recurso, não estava preso, condenado definitivamente, então a última vez, quem brincou com o Altino fui eu, você saiu, por causa daquele recurso, que você não confiava, mas, enfim, havia uma história da fraternidade, da esperança, enfim, eram outros tempos, e a gente tinha absoluta certeza, aquela pergunta que você fez, como é que você era recebido, a gente tinha a ideia de estar fazendo uma coisa certa, a gente tinha muito medo, muito medo, muito medo de ser preso, medo de, enfim, que ia acontecer algum acidente, a gente sabia que isso acontecia, e se por acaso, se tivesse alguma cisma, você não aprova, o sentido jurídico de prova, para eles não dizia nada, e você podia ter, podia acontecer qualquer coisa, a gente tinha bastante medo, e a gente driblava o medo, assim, com essas coisas da visita, e às vezes eu ia visitar, saía fortalecido, às vezes não saía tanto, mas, enfim, mas sempre construindo saídas, e arquitetando, coisa, eu me fortaleci muito no convívio com os advogados, com quem eu aprendi muito, muito, muito do que eu sou hoje, devo àqueles advogados, mas também com os presos, que era uma coisa muito bonita, quando a gente encenou aqui, lembraram que existia, muitos dos presos vieram, e era a mesma fraternidade que você sente, numa situação, você sentia saindo da cadeia, e às vezes eu tenho amigos, que não eram nem clientes na época, mas eram amigos, que hoje acho que eram clientes, ninguém nem sabe de quem era cliente, de quem, mas eu me sinto advogado de todos, eles estavam todos meus amigos, mas ainda hoje é uma alegria, quando eu vejo o Maurício, quando eu vejo outros presos, é uma alegria, uma alegria, no dia que a presidente assinou, no dia que ela assinou, você estava lá, no dia que ela assinou, a comissão da verdade, ninguém soltou a frase, mas todos falaram ao mesmo tempo, nós sobrevivemos, nós estamos aqui, nós sobrevivemos, sobrevivemos com dignidade, estamos aqui, e nesta cerimônia, a sociedade não cita pelo nome, as pessoas que não se portaram com dignidade, ninguém é nomeado, ninguém tem, e você perder o nome, é você perder a identidade, e você perder a identidade, é você não ser mais ninguém, você ser confundido com nada, enfim, foi uma sensação muito interessante essa, de de repente você despertar e falar, como nós sobrevivemos, então, sobrevivemos para ver isso aqui, para ver a gente falando de cultura, de arte, de prédio, um prédio reformado, bonito, com muitas exposições sobre sítios de tortura, com muita, e uma coisa mais interessante, eu entrei, passei por uns 30 colegiais, ouvindo com atenção inaudita, alguém que estava contando alguma história, seguramente relacionada a esse prédio. Nós temos educadores, atendemos, esse ano a gente vai atender em torno de 21, 22 mil pessoas, eu venho aos sábados aqui, e venho aos sábados às vezes para ouvir, para falar nada, acho que é a primeira vez que eu estou falando para vocês, mas para ouvir isso, ouvir alguns desses educadores, com 18 anos, 17 anos, 19 anos, dizendo, falando, contando, com a emoção, às vezes que eu posso ter, que vocês podem ter, que lidaram com isso, mas eles contando com a mesma emoção, com a mesma emoção, contando e vibrando na mesma corda, é interessante que isso esteja ocorrendo agora, que a gente possa festejar isso, acho que vale, acho que valeu. Voltando um pouco, acho que você qualificou muito bem a força que os presos te davam, e os outros advogados, quer dizer, era uma confraria realmente, todos os advogados, a gente conhecia, e todos, quer dizer, todos eram advogados de todos, mas e com os familiares, qual foi a sua experiência, teve experiência ruim, teve experiência boa, teve boa e ruim, porque alguns, que vieram outros advogados, disseram, teve familiares que se comportaram muito bem, e teve outros que, negaram, falaram, você defende meu filho, minha filha, minha nora, meu cego, mas nem fala que sou eu que estou te pagando, ou que sou eu que te pedi, então, teve casos, se você teve alguma experiência, porque muitos familiares deram também muita força, me imagino, aqueles que perderam, familiares de um físico famoso, já hoje, famoso, ela, ela acompanhou, a filha, uma senhora oriental, o pai, eu conheci, se eu conheci, conheci muito pouco, ela ia ao escritório, e ela soltava uma frase, que eu homenageio todo dia, porque eu repito, todo dia, ela falava, muito obrigado, e por favor também, era uma coisa assim, própria da cultura oriental, de agradecer, agradecer, ela saia, muito obrigado, e por favor também, isso se espalhou, a minha família toda, o perigo, o Pedrinho está falando, daqui a pouco, isso daí, muito obrigado, e por favor também, eu lembro com uma ternura imensa, pessoas que fizeram sacrifícios imensos, para abastecer o filho de coisas, e mais, os familiares, os familiares que rodaram a busca dos seus parentes, hoje a gente lê cartas, eu fui membro da comissão de mortos e desaparecidos, fui membro, criei, fui primeiro presidente da comissão de indenização à tortura, aqui no estado de São Paulo, hoje a gente lê cartas, das mães, as mães principalmente, as mulheres tiveram um papel preponderante, as mães escrevendo cartas ao presidente da república, a primeira dama, e contando com uma esperança, achando que ia haver algum gesto, etc, e hoje você sabe, você pode comparar aquele dia que ela estava escrevendo isso, com a notícia que eles já sabiam, que já, pessoas que foram enganadas, pessoas que, eu uma vez escrevi sobre isso, no dossiê de mortos e desaparecidos, a gente, eu era secretário, a gente editou, a primeira vez foi editado pela Secretaria de Pernambuco, e a segunda para a Secretaria de São Paulo, eu escrevi uma coisa assim, esses familiares no seu peregrinar constante, a busca de uma notícia, de uma informação, de uma pontinha de esperança que fosse, esses familiares hoje, eu já me vi como a pessoa a quem eles se dirigem, suas reclamações, eu estive em duas comissões, que eram comissões de Estado, e aprendi o seguinte, qualquer processo de reparação, eles estão no centro do processo, não é política pública de reparação, não há uma política pública de reparação, há um processo de reparação, eles são a centralidade do processo, eles têm que ser tratados como as pessoas, porque eles reconstruíram a história, e o curioso, que quando se editou a lei 9.140, e aí a gente não pode esquecer do Zé Gregório, que tem um papel preponderante, o Zé Gregório pegou esse relato do dossiê, e incorporou a lei, fez isso com o desprendimento, a generosidade do Zé Gregório, mas hoje, olhando para trás, a gente vê que é o Estado, dizendo para os familiares, mas a história que vocês recolheram é a verdadeira história, e nós incorporamos a lei, quer dizer, e ele ainda, o Zé Gregório, essa reunião do governo, o primeiro governo do Fernando Henrique, com os familiares, foi na Secretaria da Justiça, e foi uma reunião super emocionada, porque o Zé Gregório revelou que o pai também tinha sido vítima da violência marginal, ninguém sabia disso, e as pessoas que tinham ido ali, ficar à frente ao chefe de gabinete do ministro da Justiça, de repente entenderam que do outro lado tinha uma vítima, tinha uma vítima indireta como eles, e que, ao longo desses anos eu presenciei cenas, assim, nossa, me marcam até hoje, essa cena do Zé Gregório, contando um pouquinho da história dele, enfim, não, nada, não deu muitos detalhes, mas contando e dizendo, olha, eu sofro como vocês, etc., e eles entendendo isso, uma coisa muito, muito, muito bonita, enfim, acho que é bom estar aqui hoje, bom estar aqui nesses momentos, em que essa história é recontada para a garotada que está lá fora, essa história é reproduzida, e vocês têm um parque, vocês não têm idade, para ter participado disso, mas vocês estão realizando um papel muito importante, vocês estão documentando isso, essa história vai ser ouvida um dia lá na frente, e tudo o que vocês já fizeram, esse sentido da preservação, é uma das coisas, talvez mais fundamentais, mais fundamental do que a indenização em dinheiro, é não deixar, esquecer o que houve. A gente vai fazer isso aqui, para encerrar, é, essa aqui, como vê a sua atuação como defensor, eu tenho tempo, hoje, você olhando assim, para a sua atuação, para o passado, como que você se sente? Olha, todos nós que vivemos naquela época, não fui só eu, fui a sociedade brasileira como um todo, né, claro, há histórias, eu estou na Comissão de Verdade da Ordem, há histórias que, que não foram contadas ainda, então, a Ordem dos Advogados, convocou todos os seus advogados, que quisessem contar alguma história, para contar, e começaram a surgir algumas histórias, assim, e vocês, essas histórias não foram contadas, simplesmente não foram contadas, a minha história, enfim, eu sou advogado, exerci funções públicas, enfim, mas, há muitas histórias, muitas histórias que, que ainda estão por ser contadas, e são histórias fundamentais, alguém saiu beneficiado com alguma atitude, alguém não foi prejudicado, alguma vida foi salva, algumas pessoas, houve alguns heroísmos absolutamente anônimos, e que às vezes foram fundamentais em algum, e não digo que seja de um lado ou de outro, foram fundamentais, então hoje olhando para trás, eu vejo que nós começamos a levantar um pouco o véu sobre tudo isso, a história que está contada está muito pouco contada, e eu vejo levantar alguns véus, enfim, mas por outro lado, todos nós perdemos pessoas queridas, então, meu sentimento não é de, nem de satisfação, nem de alegria, é um sentimento assim de, ainda hoje eu fico perplexo, a última vez que eu vi o Queiroz na rua, fui tomar um café com ele, nunca andou armado, dias depois, ele teria sido surpreendido com uma arma na moça, eu menti, então, eu não sabia que era uma situação limite aquela, ele era presidente do DSAE, da USP, eu não sabia que era uma situação limite, mas eu já tento recuperar, o que será que eu disse para ele, o que será que ele me disse, uma vez eu estava indo à noite para casa, possivelmente, e vi o Chael passar, na Praça João Mendes, passou pela minha frente, e eu já não tinha mais contato com ele, eu vi assim na rua, tendo uma olhada para o lado e tal, ele passou, depressa assim, isso deve ter sido de 68, 69, nunca mais ia vê-lo, cresci com ele, cresci com o Chael, e, enfim, acompanhei a prisão dele de 68, que acharam que ele era o marginal, acompanhei a morte dele, fui ao enterro dele, o 11 de agosto foi a única, a única entidade estudantil que decretou luto oficial, eu fico pensando, seria um grande médico, seria, sei lá, uma figura importante, poderia ser ministro, talvez presidente, alguém do processo dele foi, podia ser uma figura, então eu fico pensando nessas figuras todas que se foram, com as pessoas que tiveram, enfim, com tanta coisa, você olha o período anterior, toda aquela efervescência, o Iribal falou muito no depoimento sobre o CPC da ONU, etc, Iribal foi presidente da ONU, Iribal contou coisas, olha, eu convivo com o Iribal desde 68, ele contou coisas que eu não sabia, então a minha perplexidade é que você sabe, você não sabe nada, eu sei um pouquinho da minha história, talvez um pouco da sua, mas a gente não soube quais foram as reações, as pessoas que impediram que alguém deixasse de ser matriculado, as pessoas que cuidaram dos filhos das outras, enfim, eu tive casos, vocês me perguntaram agora atrás, tive casos de famílias que abandonaram seus filhos, e que tentaram tirar os netos dos filhos, avós que tentaram tirar os netos dos filhos, com processo judicial, com os filhos presos, dois, no caso da Lenira e do Altino. É aquela história que os avós queriam que os meninos ficassem com eles, foi uma disputa pelo menino, e o Aritanã, enfim, hoje é um cineasta, não encontrei mais com ele. Mas enfim, a gente via essas histórias, essas histórias tinham nome, tinham cara, tinham cor, para nós, a gente estava vendo aquelas histórias, e quantas outras, eu vi essas histórias, e quantas outras, quantas pessoas a gente não pôde se despedir, não pôde dar o último abraço, não pôde ver, enfim, sei lá, eu acho que, eu fico perplexo, olhando para trás, ainda, meu sentimento maior é de perplexidade, não é de alegria, não é de satisfação, enfim, tentei fazer muitas coisas, e vi muitas, fui testemunha, fui, foi uma testemunha atenta de muitas coisas muito bem feitas, muito dignas, de parte a parte, mas, ainda hoje, quando eu tento contar isso, às vezes escrevo sobre isso, tento contar isso, eu sinto que é difícil, é difícil você, reproduzir aquilo, e por isso eu fico, cada vez que eu vejo, as crianças vindo aqui, as crianças, os jovens fazendo, a sua, adotando suas decisões, de diminuir o espaço vital dos torturadores, mas, quando eu vejo a juventude tomar uma, decisões, eu sempre, fico sempre emocionado, com a mesma coragem e desprendimento e alguma pitada de responsabilidade que a gente teve lá atrás como estudantes, a gente vê que essas coisas marcam sempre, elas voltam, essas qualidades, elas saem, de repente, elas contagiam as mesmas idades, elas contaminam, claro, tem gente contaminada até o fim da vida, Fábio Comparato, Dalmo Dallari, Dom Paulo Evaristo, as pessoas, enfim, Dom Paulo Evaristo vindo ao DOPS, vindo ao DOPS, um cardeal vindo ao DOPS, era uma coisa que não se podia nem pensar, né, então, sei lá, eu acho que, eu acho que lembrar disso, você lembra dessas histórias e, enfim, isso é um... Esse aspecto do Dom Paulo via aqui, você acompanhou ele quando ele veio, foi no caso do, qual caso? Foi no último caso dos sequestradores do Diniz? Não, no caso dos sequestradores ele não veio, não, ele pediu para a gente cuidar porque foi ele o único que... Então, é, o... ele narra, nesse episódio do sequestro do Abílio Diniz, ele narra que, na véspera do sábado, domingo era o dia da eleição, eles localizaram e estavam aguardando para prendê-lo todos no domingo, estava tudo cercado, mas na noite de sexta para sábado a polícia militar e a polícia civil travaram o tiroteio para saber quem saía com a vítima, né? A vítima saiu e a forma como eles tiraram a vítima, a vítima parecia que ela estava sendo dominada, né? Quer dizer, ela saiu quase que preso, né? e então aí chamaram Dom Paulo na manhã do domingo e porque eles iam se enfrentar ali, a polícia civil, a polícia militar eles queriam saber quem saía com o trunfo e quando chegou a ter tiroteio e tal e Dom Paulo chegou muito perto dos sequestradores, muito perto e os sequestradores não iam atirar nele, mas a polícia civil, a polícia militar daquela época a gente não sabia o que podia acontecer e ele disse quando a coisa quando a coisa apertou dois cônsules saíram e ficou só com o cônsul do Uruguai que era um velhinho e que o velhinho teria dito pra ele assim Dom Paulo falou o senhor fica comigo e ele falou assim eu sou muito velho pra cometer indignidades então você vê que a coisa toda gira em torno da dignidade da dignidade, né? quer dizer a dignidade você pode tirar a vida do cidadão você às vezes não consegue tirar a dignidade mas você tenta o torturador tenta o Estado tenta tirar a dignidade lembrar que o cidadão é um não cidadão mas se você conseguir conservar a dignidade em Pedro e o Capitão o Mário Benedetti cria uma história que muitos presos criaram ele teve a sensibilidade de escrever isso há muitos anos e o preso que decide comunicar o torturador que ele já está morto eu já decidi que eu estou morto então você não pode fazer nada eu já decidi que eu estou morto então você não pode fazer mais nada e o e o torturador diz mas você precisa falar alguma coisa ainda que eu já saiba porque é disso que eu vivo eu vivo de ter sucesso na minha atividade ninguém pode fazer uma atividade fadada ao insucesso você tem que falar alguma coisa ainda que eu seja algo que eu já sei mas aí eu justificaria e os três capítulos terminam em não o último a falar é sempre Pedro e sempre Pedro é o nome do meu neto posso falar muito me emociona mas ele sempre acaba dizendo não mas eu já sei isso eu já sei isso já sei aquilo já sei aquilo hoje já sei aquilo não por mim não por mim pode saber não por mim e aí então quer dizer o exercício da dignidade que é essa história toda que já é contada por essas velhas entidades de direitos humanos que são Dalmo Fábio Fábio Dom Paulo quer dizer são histórias São histórias Sobral Pinto Sobral Pinto Sobral Pinto já um senhor mais conservador um advogado mas muitos advogados essa dignidade essa história do Heleno Fragoso do Heleno Fragoso pegar a nossa defesa que há diante do STM e muitos advogados e muitas pessoas que hoje fizeram coisas que a gente nem sabe aquele procurador que salvou a vida se opôs ao do Dói Cod ao custo da carreira dele tentei obter uma entrevista com ele ele não quis falar sobre isso ele sabe que ele não sei se ele sabe se ele fez a coisa certa ou não mas enfim ele nunca quis prestar a declaração tentei gravar com ele mas era pra dizer que a gente a gente que valoriza a dignidade valoriza os atos de dignidade enfim essas pessoas eu presenciei gestos de muita dignidade de presos enfim e essas lições de dignidade talvez sejam a minha riqueza a minha riqueza Dom Paulo sendo recebido no Paraguai como tratamento de vice-presidente da República porque o Paraguai não tinha cardeal e pergunto a ele qual é a sua ordem perguntou a ele o vice-presidente qual é a sua ordem ele falou assim eu quero presos políticos liberados tinha alguns presos políticos condenados a pequena pena e foram todos iniciados quer dizer homens com essa história quer dizer às vezes eu sento do lado eu sentava faz tempo que eu não vejo sentava do lado de Dom Paulo e ia repetindo pra ele essas histórias e tal e ele os grandes homens acho que eles esquecem as coisas que eles fizeram acho que é um eles só prestam atenção no outro então eu aprendi isso também prestar atenção total no outro e tentar tirar lições eu acho que essa essa juventude que hoje convive com esses espaços enfim da forma como vocês tem feito outros espaços que estão sendo criados no Chile na Argentina no Uruguai em que as pessoas visitam e que falam nossa quer dizer alguns lances como você visita museus e fala fulano fez isso quer dizer eu cada vez que vejo aquele filme do do cidadão que enfim teve a coragem de enfim de não entregar os judeus e sei da história de alguns embaixadores brasileiros que que foram importantes também nessa história salvaram uma vida salvaram cem vidas sei lá correram riscos se bem me lembro a mulher do Graciliano Ramos Guimarães do Guimarães Rosa do Guimarães Rosa a mulher do Guimarães Rosa e ele dando vistos ainda mais num país que incentivava a Alemanha por outro lado lembro lembro da de Olga Benário quer dizer sendo entregue quer dizer uma coisa assim e Prestes depois indo enfim porque tudo aquilo ela ele sofria muito teve que ter as suas posições políticas quer dizer quanta vi lançar o livro do Marighella outro dia um livro muito interessante comecei a ler e você vê um homem que viveu 30 anos ou 40 anos na clandestinidade quer dizer não dá pra ter ideia do que seja isso 40 anos na clandestinidade escrevendo e fazendo e produzindo e sendo conhecido sendo recebido pela sociedade paulista paulistana inclusive sendo recebido e sendo informações as pessoas confiavam que ele faria bom uso dessas informações quer dizer jamais sendo considerado marginal sendo considerado um homem outro dia saí por Brasília passeando com o filho dele tentando ouvir as histórias do filho o filho tinha umas visitas ao pai e contava a história quer dizer são coisas experiências pessoais quer dizer quem teve a sorte de viver esse período e com algumas pessoas algumas lições de dignidade que ele também me contava e isso você vai fazendo um patrimônio então a criançada que está vindo aqui hoje talvez não saiba mas eles já estão fazendo um patrimônio de dignidade para gastar lá na frente em coisas boas talvez tomara a gente torce para que isso ocorra esperamos está ótimo é isso tem alguma coisa que você gostaria mais de falar além das perguntas que nós fizemos nossa está frio poxa é muito é está frio às vezes a gente é o Tiago de Mello dizia uma coisa que era bem interessante ele tinha uma poesia que ele falava sobre sobre a noite ele falava sobre os problemas sobre o frio mas ele acabava assim mas amanhã já vai chegar então essas coisas da esperança da dignidade da esperança a música que saúda os grandes acontecimentos da cidadania no Chile é a esperança já vem quer dizer então essas às vezes a gente fala sobre esperança sobre dignidade e essas coisas tem nome tem cheiro tem cara das pessoas tem momentos em que você usa aquilo são coisas tão etéreas e você usa isso muitas vezes eu li esses poetas e falava assim nós somos poetas nossa mas que força eles davam você acreditava eu acreditava nisso eu acreditava que um dia eu acreditava que um dia esse espaço da repressão seria outra coisa eu não sonhava que seria isso mas eu achava que seria outra coisa eu achava que tinha um fim e essa força vinha muito dos presos mas era eu acho que também era meio retroalimentação os presos alimentavam também da desesperança dos advogados quer dizer a gente vinha nos advogados os únicos que podiam nos ajudar ao mesmo tempo certamente a força dos presos alimentava essa compatibilidade dos advogados podia ser mas essa era uma coisa que a gente comentava muito eu voltava sempre do presídio com alguém com a Maria Regina com a Rosa a gente voltava sempre com essa ideia de que de que puxa não é possível essas pessoas estão tão quer dizer se interessando pelos meus problemas pelos meus pequenos problemas diante do magno problema deles mesmo então essas pessoas que nunca viram a minha família acompanharam o crescimento principalmente da Marcela que nasceu em 74 a Juliana nasceu em 77 já estava numa outra fase mas com presos então eles acompanhavam festejavam o primeiro dia que eu as levei que eu as levei para algum mato assim as pessoas vinham já sabiam quem era etc abraçavam tinha convido com aquela ideia anos imagina elas não imaginavam quem era mas para eles essas pessoas eram eram da eram da da família da família isso foi uma coisa bonita esse é um esse é um período bonito essas essas grandes lições eu acho que e perpetuar isso eu acho que é que é importante é bem importante muito obrigada viu obrigada muito obrigada mesmo pela sua de certa maneira eu fecho um ciclo hoje eu fecho um ciclo nunca tinha eu já tinha falado aqui mas nunca tinha gravado nada para cá eu fecho um ciclo o ciclo começa lá atrás na minha primeira visita que vocês fizeram lembrar e essas gravações elas vão ser disponibilizadas depois para todo mundo que quiser saber mais coisa então é importante você está fechando um ciclo e começando outro porque nós temos muita esperança que no próximo ano a gente já possa considerar que o memorial da resistência esteja de fato consolidado entendeu olha isso são esses programas que a gente está trabalhando que é o lugar de memória coleta de testemunhos que vão dar mesmo sobrevência acho que sim acho que esse é um momento importante para isso comissões da memória pipocando por aí vontade de conhecer aquele tempo vontade de conhecer as histórias daquele tempo e nós temos que ter algumas histórias para contar outras pessoas virão muitas já vieram e todas tem e outros espaços como o da auditoria o doi code quer dizer é uma coisa o mesmo trabalho que se faz aqui o lanço da auditoria eu queria então já a vocês eu li depois que nós falamos eu li o ofício do presidente Mário Sérgio Duarte Garcia presidente da comissão da verdade ao presidente da hora dizendo que fomos alertados para essa possibilidade de usar e fomos alertados exatamente por vocês pela organização de vocês e ele faz constar isso fez constar o nome e disse que a atividade deveria ser comum e que sendo comum ela contaria com o apoio do Ministério Público Federal então eu acredito que qualquer que seja o eleito pelos advogados proximamente nos próximos dias acho que a solução será a mesma e enfim a ordem já sabe o que é preciso fazer como toda corporação a ordem tem o seu andar o andar próprio a gente precisa acabar da eleição acabar do processo da eleição a gente precisa voltar alimentar e aí obter esse espaço da justiça militar que me parece um espaço importante pelo menos mais um sítio de memória exatamente o doicode que já está em processo de tombamento também o doicode está em processo de tombamento mas o tombamento dele não significa que lhe será dado um espaço especial temos ainda que batalhar para algo seja feito ali um espaço de memória não sei o que ainda não tenho nenhuma ideia para lá mas mas a gente espera muito que seja independente de quem é que venha a propor mas a gente espera muito que lá seja um memorial também um museu sei lá alguma coisa que em que as pessoas ao qual as pessoas vão com interesse e vontade de conhecer e não com medo exatamente para conhecer é enfim hoje eu vim aqui com muita alegria